Fala meu povo ligado no vitrine, tudo certo? Meu nome é Victor e hoje a gente vai continuar aqui na Geometria Plana. Hoje a gente vai falar um pouquinho do Teorema de Tales. São aquelas linhas proporcionais, provavelmente vocês já viram lá no Ensino Fundamental. A gente vai relembrar um pouco delas aqui. E vamos falar também de semelhança de triângulos, que é uma coisa que vocês vão usar muito ainda. Essa aula vai ser um pouquinho mais curta, a gente vai fazer alguns exemplos no final, mas essa aula também vai ser tão importante quanto as outras. Essa matéria é uma matéria que cai muito nos vestibulares aí, e a gente vai ver como resolve isso. E já vai deixando o like aí pessoal, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade e roda a vinheta. Primeiramente aqui pessoal, a gente tem o Teorema de Tales. O que é o Teorema de Tales? A gente tem essa estrutura aqui. O que é essa estrutura? Como assim? A gente tem três retas paralelas e tem duas transversais cortando. Quando a gente tem duas retas paralelas ou mais, a gente chama isso de feixe de paralelas. E o que isso significa para a gente aqui? Se a gente tem o feixe de paralelas cortado por duas transversais, os segmentos determinados pelas interseções, que são esses pontos aí, A, B, C, D, E e F, eles vão ser proporcionais. Como assim? Quer dizer que o segmento AB vai ser proporcional ao BC, que também vai ser proporcional ao AC, e do outro lado também. O segmento DE vai ser proporcional ao EF, que também vai ser proporcional ao DF. A gente vai ver isso aqui. A gente pode estabelecer essa relação, que tem ali o segmento AB sobre o segmento BC igual o segmento DE sobre o segmento EF, que é uma proporção, uma relação de proporcionalidade ali entre os segmentos apresentados ali para a gente. E a gente pode fazer isso também com outros segmentos, que são o segmento AB comparando ele com o segmento AC, que é esse segmento maior aí, que contém o segmento AB. E a gente pode comparar o segmento DE com o segmento DF, que é esse maior aí que também contém o DE. E o contrário também é válido, né? A gente pode comparar o segmento BC com o segmento AC, e o segmento EF com o segmento DF. Isso daí serve para quê, pessoal? Geralmente, na questão, ele vai dar para a gente três desses valores, e a gente tem que achar o outro. Isso daí vai depender da questão que a gente está fazendo. Mas nos vestibulares, normalmente, cai muita questão sobre isso. E é muito importante ficar atento a isso. Pessoal, agora vamos falar um pouquinho da semelhança de triângulos. Com certeza vocês já viram isso também no fundamental. E é uma parte muito importante que vocês vão usar aí para a vida, basicamente. Primeiramente, e se a gente imaginar que ele fez de paralelas, com aquelas duas retas transversais, sendo que as duas retas transversais vão se interceptar em um ponto lá na paralela de cima. O que a gente tem? Percebe que a gente ainda pode comparar os elementos? A gente pode comparar ali o AB com BC e o AD com DE, da mesma forma. Consequentemente, a gente vai poder comparar o AB com AC, que é o segmento maior, e o AD com AE. Percebe que eles têm dois triângulos ali, um menor e o outro maior. E a gente está comparando eles dois. Isso é a semelhança de triângulos, basicamente. Aqui. Esse é um caso de semelhança, onde a gente tem dois triângulos com tamanhos diferentes, porém o mesmo formato. O que quer dizer o mesmo formato? Eles têm que ter todos os ângulos congruentes para poder haver a semelhança. A gente pode identificar só por dois ângulos, porque se eles têm dois ângulos congruentes, consequentemente o outro também vai ser congruente, porque a soma de todos os ângulos internos vai dar 180. Então, se a gente tem dois iguais, consequentemente o outro vai ser igual também. Tranquilo? E assim como em qualquer proporção, na semelhança de triângulos também existe uma constante de proporcionalidade, que é representada pela letra K, chamada de razão de semelhança. Aqui, pessoal. A gente tem aí o AB, que é o segmento menor, o AC, que é o segmento maior, o AD e o AE, que são segmentos maiores e menores, respectivamente, e a gente tem os segmentos ali nas paralelas, né? O BD e o CE. A gente também pode comparar eles. E todas essas razões aí vão ser iguais a K, que é a nossa razão de semelhança. E em um caso de semelhança de triângulos, não vai ser apenas os lados que vão ser semelhantes, mas as sevianas também. Vocês lembram, né? A bissetriz, a mediriana, a altura, entre outros. Isso tudo vai ser proporcional. A mediatriz também vai ser proporcional. O segmento dentro do triângulo, né? Ali na mediatriz. O perímetro, que é a soma de todos os lados. O semiperímetro, que é a metade da soma de todos os lados. E tem as áreas. As áreas a gente ainda vai ver um pouquinho mais para frente. E todos esses aí também vão ser proporcionais. Tranquilo, pessoal? Continuando aqui, pessoal, a gente vai tentar achar o valor de A e de Y nessa figura aqui, no primeiro exemplo. Então, primeiramente, a gente tem esse triângulo maior, o triângulo ABC, que tem os lados 18, 28 e A. E a gente tem o triângulo XYZ, que tem os lados Y, 7 e 5,5. Se vocês quiserem tentar pausar aí, para poder fazer, é muito válido também. Podem tentar fazer aí depois. Acompanhe a resposta aqui. Então, vamos continuar. Primeiramente, vocês precisam prestar muita atenção nos ângulos. Os ângulos são muito importantes, porque é eles que vão definir qual lado que a gente precisa comparar com o outro lado. Tranquilo, pessoal? Primeiramente, vamos achar o valor de A. Tranquilo, então vamos lá. A gente vai comparar aqui. A, que é o lado oposto ao ângulo roxo, no triângulo ABC. E no triângulo XYZ, o lado oposto ao ângulo roxo é o lado que mede 5,5. Então, a gente tem ali A dividido por 5,5, igual a... A gente vai pegar um lado que a gente tem um valor fixo nos dois triângulos. Então, a gente tem ali o lado oposto ao ângulo vermelho, que é 28, no triângulo ABC. E no triângulo XYZ, ele vale 7. Então, vamos comparar esses dois. A dividido por 5,5, igual a 28 sobre 7. Isso vai dar para a gente. A dividido por 5 sobre 5, igual a 4. E esse 4 vai ser o quê, pessoal? Esse 4 vai ser a nossa razão da semelhança. A razão da semelhança é aquilo que a gente explicou no slide anterior. Se a gente compara dois triângulos, qualquer comparação que a gente fizer ali, qualquer razão que a gente tiver, isso vai nos dar a razão da semelhança. Se der algo diferente disso, está errado. Tranquilo, pessoal? Por exemplo, ali a gente tem que o A dividido por 5,5 vai dar a nossa razão da semelhança. 28 sobre 7 também vai dar a razão da semelhança. E depois, quando a gente for tentar achar o lado Y, isso daí também vai ter que dar a razão da semelhança. Se a gente comparar as alturas, também vai ter que dar a razão da semelhança. Essa daí é meio que a proporção que um triângulo vai estar para o outro. Tranquilo? Continuando. Aí a gente vai ter A igual a 5,5 vezes 4. Isso daí vai nos dar A igual a 22. Tranquilo, pessoal? Já tem ali o valor de A. Agora vamos achar o Y. A gente sabe que a razão da semelhança vale 4. Então, a gente vai comparar. E lembrando que a gente vai comparar do triângulo ABC para o triângulo XYZ. Porque a gente já pegou a razão da semelhança ali dessa forma. Tranquilo? A gente pegou ali o 28 sobre o 7. A gente comparou do triângulo ABC para o triângulo XYZ. Se a gente for comparar ao contrário do triângulo XYZ para o triângulo ABC. A razão da semelhança vai ficar invertida. Ela vai ficar 1 sobre 4. Tranquilo? Então, para facilitar as coisas, a gente está comparando aqui de novo do triângulo ABC para o triângulo XYZ. Então, vamos ter 18 sobre Y igual a 4. Isso implica em Y igual a 18 sobre 4. Tranquilo, pessoal? A gente jogou Y para um lado e jogou 4 para o outro, dividindo. E a gente ficou com isso. Y igual a 18 sobre 4. Logo, Y vai ser igual a 4 sobre 5. A gente tem aí os dois valores que a questão pediu para a gente. O lado Y e o lado A. Tranquilo? A gente já conseguiu achar aí. Então, pessoal, aqui no segundo exemplo, a gente vai falar um pouquinho de teorema de Tales. Separe essa questão aqui para vocês. Aqui, a questão Z do Enem. A planta de determinado bairro de uma cidade apresentou o desenho a seguir. O responsável pelo departamento de obras do município constatou a ausência de algumas medidas nessa planta, as quais ele representou no projeto por X e Y. Aí a gente tem aqui a figura. Com base nos dados do projeto, esse responsável pôde calcular corretamente os respectivos valores de X e Y. Eu coloquei a questão aqui no slide. No outro slide eu vou colocar as alternativas, porque a questão é muito grande. Mas se vocês quiserem pausar aí e tentar assim mesmo, não tem problema. Aqui, vamos lá ver as alternativas. Aqui, a gente tenta usar as alternativas aqui. E vamos partir para a resolução da questão. Tranquilo? Vou colocar a imagem aqui de novo para facilitar aqui para a gente. A gente tem ali o formato padrão do teorema de Tales, só que a gente está vendo ele de lado, certo? Primeiramente, utilizando o teorema de Tales, a gente tem X sobre 28 igual a 25 sobre 20. Lembrando que no teorema de Tales a gente sempre compara lado a lado ali, né? A gente tem o X do lado do 28, a gente sempre vai comparar eles dois ali, ó. As retas paralelas estão na vertical e as transversais estão na horizontal. Tranquilo? Isso implica em... X sobre 28 igual a 5 quartos. Continuando. Tranquilo? Eu repeti aqui embaixo o X sobre 28 igual a 5 quartos. Vamos lá. X igual a 5 vezes 28 sobre 4. 28 sobre 4 a gente sabe que é 7. Então, a gente tem X igual a 5 vezes 7. Isso dá para a gente... X igual a 35 metros. Logo, a gente olha para as alternativas ali e a gente já pode descartar 3, que são as alternativas B, D e E. Tranquilo? Numa prova, quando a gente está assim na correria, Às vezes a gente faz só metade da questão e descarta as alternativas ali e vê qual que vai. Não tem essa. Mas como a gente está com tempo, vamos fazer tudo. Vamos lá. Encontrando o Y. Primeiramente a gente tem Y sobre 28 igual a 40 sobre 20. Tranquilo? A gente está comparando ali o Y com 28 e o 40 com 20, que é o que a gente tem os dois lados já, né? 28 em cima e 20 embaixo. A gente vai comparar com esse. Tranquilo? 40 sobre 20 é 2. A gente tem Y sobre 28 igual a 2. A gente jogando 28 para o outro lado, vai ter Y igual a 28 vezes 2. O que vai dar para a gente? Y igual a 56. Então, a gente tem como resposta a alternativa A. Ali, 35 e 56 metros. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Deixem nos comentários o que acharam, no que eu posso melhorar, que o feedback de vocês é muito importante. Tranquilo, pessoal? E me digam se vão querer alguma aula apenas de exercícios, resolvendo alguns exemplos aqui, que a gente pode fazer também para vocês. Tranquilo? E sigam o Vitrinho nas redes sociais, facebook.com.br Vitrinha Acadêmica 1 e no Instagram, arroba Projeto Vitrinha Acadêmica. E no caso de alguma dúvida ou sugestão, pode me seguir no Instagram também, arroba DSZ, underline Vitinho. Valeu, pessoal. Se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.